Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo da bike. Vamos conhecer agora o High Bike, um aplicativo onde você acumula pontos a cada pedalada e troca por benefícios. Vamos lá ver? O High Bike, ele traz duas coisas que são importantes, né? Foi dois pontos, assim, da minha vida que fizeram surgir a empresa. Um é a paixão pela bicicleta, né? Só do que eu estava falando. E o outro é porque eu tive uma experiência no mercado de relacionamento, de marketing, de programas de fidelidade e uma coisa me incomodava que era o fato de você ter pontos e vantagens por comprar. Você compra pra ter isso, você compra pra ter aquilo. E eu imaginei, por que você não pode ter uma vantagem por fazer uma coisa positiva, né? Uma coisa que faz bem pra você, pra sociedade, pra cidade. E daí, e como eu sou apaixonado pela bicicleta, por que não pelo uso da bicicleta no dia a dia, no grupo de pedal, pra ir pro trabalho, enfim. Então o High Bike, ele se preocupa em registrar o uso da bicicleta em três níveis diferentes. Um é através do tracker, né? Do monitoramento, que a gente usa um grande aplicativo de monitoramento. E vincula ao nosso app. Então qualquer rolê que o cara dê de bike, através desse aplicativo, vira um registro nosso. O outro é através de participação em eventos. Do tipo, o cara que vem pra uma base do Brasil Cycle Fair, o cara que sai num grupo de pedal. Vários grupos de pedal da cidade de São Paulo estão no nosso aplicativo. O cara que participa de uma competição, que participa de uma... Ou num ponto de uma paulista no domingo, um Iberapuera, um Parque Vila Lobos, ciclovias. A gente lança registros nesses dias, através de QR Code. O cara passa lá, ele é High Bike, vem a nossa equipe, faz um registro, dura dois segundos. Vai pro app também. Com banner, já localização, tudo direitinho. E a outra forma de fazer esse registro é através de compras de bikes e empresas que são parceiras. A gente não tem uma relação de receita com essas empresas parceiras. Então, o cara foi lá, comprou a bicicleta, ele vira ponto, vira registro. Então, são atitudes que mostram que ele é um usuário de bicicleta. E aí sim, com esses pontos, esses registros, ele indica, o próprio usuário indica, uma rede colaborativa de empresas de todas as áreas que estão dispostas a dar descontos via app pra esses usuários. Então, o que começou como um restaurante, uma lanchonete, uma loja de moda, de roupas, hoje traz padaria, estúdio de tatuagem, várias lanchonetes. E hoje, nesse momento, durante a CycleFest, a gente tá com mais de 60 promoções no ar, exclusivas pra ciclistas, onde ele compra o desconto com aquele registro no aplicativo, tá? E na semana que vem, a promessa de mais 100 promoções abertas, vão entrar algumas redes de empresas da cidade de São Paulo. E o que mostra que, pro lojista, mostra como é importante investir no ciclista, né? E o ciclista, ele se sente valorizado e reconhecido. O High Bike não quer fazer ninguém usar a bicicleta a partir do High Bike. O que a gente quer é valorizar quem já usa, tornar especial. Mas se um dia a gente trouxer mais pessoas pra esse uso, ótimo. É sinal de que a gente tá cada vez mais dando certo. E isso começou a ir além das fronteiras, cidades de fora de São Paulo, já aderindo ao High Bike. E também tá bem interessante o nosso processo. E agora, o nosso hiper especialista, Mário Cana, vai te ajudar a escolher o melhor pedal pra sua magrela. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da CycleUrbano e hoje nós vamos ensinar você a escolher o pedal ideal pra sua bicicleta. Vamos lá? Existem inúmeros tipos diferentes de pedais disponíveis no mercado, certo? Nós separamos alguns pra exemplificar esses modelos, certo? Então, começando desse lado, um pedal bem tradicional, que todo mundo conhece, com cravinhos de alumínio, um pedal bem comum, que é muito usado. Nós temos um pedal com firma pé, que é uma opção legal pra manter na posição o seu pé, até no uso mais esportivo, pra você manter o pé exatamente na posição certa. Nós temos os pedais plataforma, ou de alumínio, ou de plástico, como esse. E os pedais de clipe. Os pedais do tipo clipe, eles são muito bons porque eles mantêm o seu pé fixo, então ajuda bastante na pedalada, ela fica bem redonda. Em contrapartida, quando você chega no destino, chega no trabalho, você tem que colocar um sapato normal. Por quê? A sapatilha é incômoda, ela é um pouco mais dura e, eventualmente, o taco, aquele clipezinho, bate no chão. Então, essa é a desvantagem. Mas eles deixam desempenho a pedalada bem redonda, tá? Existem os tipos de mountain bike e os tipos de estrada, que eles ainda deixam o seu pé mais travado ainda, tá? Um tipo muito utilizado também em uso urbano são esses pedais plataforma. Esse que eu tô na mão é um pedal de BMX, mas tem muita gente que usa na cidade. Por quê? Ele tem uma área bem grande, então, qualquer tipo de calçado, ele funciona bem, tá? Ele pode ser de plástico, como esse aqui, ou de alumínio. Existem vários materiais. Normalmente, o de alumínio é um pouco mais pesado, mas costuma ser mais barato, por aquilo que parece que os de plástico ou de nylon, certo? E um outro tipo bem utilizado são esses pedais de alumínio, com esses cravos na borda. Eles firmam muito bem o pé, em contrapartida eles têm uma área menor, são mais levinhos e tal, mas a área total de contato do pé é menor. E muita gente reclama que esses cravos danificam o solado do calçado, tá? Fique esperto nisso aí. Outro ponto que você deve checar na hora de comprar o seu pedal é que ele deve ter esse refletivo. Isso é obrigatório por lei e realmente ajuda muito você ser visto no trânsito. Porque isso está sempre em movimento, tá? Então, é bom manter os refletivos no seu pedal. Alguns não têm, normalmente são pedais bem esportivos, como esse aqui. Eles nem chegam a ter o refletivo, mas tudo bem. É um uso bem esportivo, normalmente você não vai estar usando isso na cidade. Dá para usar sem, ok? E a última dica sobre os pedais. Você pode, em muitos modelos, colocar o famoso firma-pé. Lembra deles? Eles ainda são muito usados como alternativa aos clips que a gente falou e é uma coisa cara. O firma-pé, quando bem ajustadinho, ele ajuda bastante no posicionamento do pé, tá? Então, se você tem um pedal comum como esse aqui, na furação do refletivo você consegue colocar um firma-pé ou de metal ou de plástico, de nylon, que ajuda bastante a manter seu pé posicionado, evitar que escorregue, etc. E o custo é bem baixo, tá? Essa é uma dica legal para quem quer melhorar o desempenho sem gastar muito. A última dica sobre pedais e a não menos importante. Escolha pedais de qualidade. Pedal é um item de segurança. Se ele quebrar com você andando, pode ser muito perigoso, pode cortar a sua perna, causar um acidente. Então, escolha um pedal robusto, de marca conhecida, para não ter erro, ok? Gostou da dica de hoje? Ficou com alguma dúvida? Gostou da dica, manda um e-mail para cana com dois n's, arroba ciclourbano.com.br. Valeu! Após o intervalo, vamos bater no papo com o Mário Roma e o Brasil Ride. Fica aí, a gente já volta. Vamos conversar agora com o Mário Roma. Ele é o português mais brasileiro que eu conheço, amante de bicicleta e organiza uma das melhores provas de mountain bike do mundo. Brasil Ride. Vamos lá ver? A Brasil Ride é mais que uma prova, é uma etapa na sua vida. Então, esse realmente diz tudo o que é a Brasil Ride e o que a Brasil Ride veio fazendo com as pessoas, com o mountain bike no Brasil e com os seus próprios eventos. Então, acho que esse mais que uma prova, uma etapa na sua vida, ele influenciou a comunidade mountain bike brasileira, a Roma Sports Marketing e os próprios eventos do Brasil Ride. Mas, cada vez, tem crescido mais e mais e mais e mais e transformando mais um legado, né? Então, hoje a Brasil Ride é muito mais que uma prova, eu acho. Acho que é um conceito. Olha, eu fui o primeiro brasileiro e o primeiro português a participar de ultramaratonas e eu comecei a correr no mundo inteiro, as ultramaratonas. E, nessas viagens, as pessoas me perguntavam, e no Brasil não tem uma prova? E no Brasil tem uma prova? Porque o Brasil é um país que todo mundo tem curiosidade, né? Aí, nesse ano, a gente resolveu fazer, é claro, 100K, eram cinco eventos, e fazer a Brasil Ride na Chapada Diamantina, uma prova de mountain bike de sete dias. E ali, em 2010, nasceu a Brasil Ride, né? E, dali, a gente vem vindo. Onde a Brasil Ride, no Brasil, é há seis anos considerada o melhor evento do mountain bike. Eu sempre gostei de uma boa briga, né? Então, assim, infelizmente ou afelizmente, eu não sossego. Então, eu acho que esse é o lado da Brasil Ride, que não deixa ela parar. Eu acho que onde a gente, para nós crescer, para mim, o meu sonho de crescer é o legado. Eu acho isso fantástico. Então, onde a gente mudou a região da Chapada Diamantina, onde a Chapada Diamantina vive muito em função do cicloturismo. A gente, na cidade de Botucatu, a gente faz o Festival Brasil Ride, que hoje é o maior evento de outdoor do Brasil, com 5.200 atletas. A cidade inteira pedala, inteira pedala. Eu tenho um projeto com crianças com síndrome de Down, de deficiência mental, de deficiência física em Botucatu, que está virando um projeto de um Estado, para o Estado inteiro adotar em escolas. Então, essa parte do legado é o que mais me dá pique, entendeu? É a coisa que mais me estimula. E isso eu vejo que não é crescendo o número de eventos, mas crescendo a qualidade dos eventos. Então, assim, eu acho que hoje, essas 14... Tens mil e uma maneiras de fazer bacalhau, não é? Então, acho que as 14 maneiras de fazer o Brasil Ride, eu acredito que está bom. Então, vamos só juntar mais condimentos a essas coisas. Todo ano eu vendo essa conversa, mas todo ano eu me engano a mim mesmo. Então, o calendário, ele começou a Brasile Ride, começou sempre, ela nasceu em outubro. Por que outubro? Porque em setembro, no calendário mundial, tem de estar decidido todos os campeões do mundo de mountain bike, ciclismo. Tudo o que envolve ciclismo, em setembro, tem de estar encerrado. A grande prova da Europa é a Roque d'Azur, é a terceira semana de setembro, na França. É o fim da Europa no ciclismo, mountain bike. E a gente colocou a Brasile Ride um mês depois, no Brasil, para ser o encerramento mundial do mountain bike, e não o encerramento europeu. Então, a gente entrou o encerramento europeu e o encerramento mundial. Então, a Brasile Ride nasceu ali em outubro. Por dois anos, ela esteve sozinha em outubro, continuou em outubro, só que as pessoas começaram a demandar mais. Cadê? Dar saudades, uma vez só, dar saudades. Então, a gente resolveu fazer, pegar o feriado Corpus Christo, fazer um evento. Aí nasceu o segundo elemento, que era o Festival Brasil Ride. Como eu participei... Aí a gente tinha ali meio do ano e fim do ano. Como eu participei do Mundial 24 Horas, é uma coisa que me encantou. Eu queria ser o primeiro, infelizmente, só consegui ser o segundo. Mas, enfim, aquilo ficou uma coisa que me encantou, esse desafio de pegar lá 24 Horas. Eu sempre pensei, um dia eu vou fazer um 24 Horas no Brasil. Aí há dois anos a gente resolveu fazer em março, começo do ano, a 24 Horas. A gente tinha março, junho e outubro. Então, a gente já tinha dividido aí o calendário com três grandes provas. 24 Horas foi crescendo, as pessoas foram se entusiasmando. Falei, bem, melhor que 24 Horas. Vamos trazer o Mundial de 24 Horas para o Brasil. Aí eu fui atrás dessa ideia e dito e feito. Vocês são a primeira mídia a saber disso. Vai ser anunciado agora em outubro na Brasil Ride. Mas o Brasil vai receber o primeiro Mundial de 24 Horas. O meu desafio não é transformar a Brasil Ride na melhor prova disso ou na melhor prova daquilo. Não, o meu desafio é ver o Brasil despontar no ciclismo mundial. E, de alguma forma, a gente ter contribuído com isso aí. Isso aí, para mim, é o que mais me dá prazer. A minha meta é essa. Vamos conhecer agora a Abraciclo e sua relação com seus associados. Vamos lá ver? A Abraciclo começou há mais de quatro décadas. A fundação aconteceu através do Bruno Calói, junto com um grupo de executivos. E fundaram a Abraciclo em prol da indústria de duas rodas. A essência do trabalho, a nossa missão, a nossa visão, é o fortalecimento da indústria nacional com produtos de qualidade, com produtos que sejam qualificados, atendendo às normas técnicas brasileiras e que proporcionem segurança para o usuário, para o ciclista, para o motociclista. E, se associando, nós vamos estar sempre fortalecendo a nossa indústria, toda a cadeia de suprimentos, empregando gente no Brasil e criando condições melhores de infraestrutura para o mercado nacional. A Audax é a mais nova indústria nacional, a fábrica mais moderna no Brasil hoje, construída. E resolveu se associar a Abraciclo, porque é muito importante a indústria nacional estar junta, estar unida em prol do ciclismo e do segmento. E a gente encontra na Abraciclo uma segurança, uma forma de estar junto com os outros fabricantes e para fazer um trabalho legal em prol de tudo aquilo que gira em torno do mundo das bicicletas. O que nós estamos trabalhando fortemente é o fortalecimento do setor, trazer cada vez mais produto de alto valor agregado, sendo produzido bicicletas de qualidade superior. Hoje em dia, as bicicletas feitas no Brasil não devem nada em termos tecnológicos, comparadas com bicicletas importadas. Os componentes, principais componentes, são grandes provedores mundiais. Nós fabricamos quadros, fabricamos suspensão, nós temos uma boa cadeia de fornecedores e nós temos que aumentar o número de fornecedores nacionais para fortalecer isso. Essa é uma das missões do ponto de vista de indústria. Do ponto de vista de criação de demanda, está sempre próximo ao poder público, suportando, instruindo, orientando como seriam as novas leis, novos mecanismos para criar novas demandas, para que essa geração nova entre cada vez mais cedo no mundo da bicicleta e proporcionar mais lazer, mais esporte, com segurança, com qualidade, no produto bicicleta. A Braciclo ajuda o DAX defendendo o segmento, juntos aos órgãos, ao governo federal, a instituições localizadas na zona franca de Manaus. Ela é muito importante porque sozinho a força é bem menor e associado com outros fabricantes, todo mundo pensando a mesma coisa, em prol do resultado melhor, fica muito mais fácil. No próximo bloco, Marcelo Florentino Soares, ou mexerica, fica aí, a gente já volta. E vamos agora conhecer o grande mexerica, o Marcelo Florentino Soares. O cara simplesmente foi de Moscou até Vladivostok, já fez isso duas vezes, numa prova de 9 mil quilômetros, um pouquinho mais, que é o Red Bull Transsibéria. Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer? O meu primeiro contato foi numa simples corridinha, que fizeram ali no Paz Mendonça, era uma corrida nada profissional, então, a partir dali, até venci a prova e me deu um... abriu, assim... Eu quero ser ciclista, quero pedalar. Os desafios já não tinham mais desafios aqui no Brasil, o desafio maior que eu fiz foi atravessar o Brasil, foi 10 mil quilômetros. Mas meu sonho, antes de atravessar o Brasil, era o Race Cross America, porque eu trabalhava aqui numa loja aqui em São Paulo e cheguei a mexer nas bikes do Michel Borgri, Michel Borgri, né, João Paulo Diniz, e eles foram para o Race Cross America. Aquilo ali me acendeu a vontade de ir para o Race Cross America, nos Estados Unidos. E isso aí passou anos, anos, e nunca consegui. E aí, no Brasil, teve aquele desafio Monte Caburaí. Aí eu falei, vou encarar isso aí. Aí, nunca tinha atrapassado 2 mil quilômetros, né? Aí, fui, encarei, e depois eu falei, ah, eu tenho que pegar um desafio no mesmo nível, né? A mais de 10 mil quilômetros. Eu queria até 20 mil quilômetros, porque 5 mil Race Cross America ficou pequenininho. Aí, fui lá, para a Sibéria. É uma coisa... É inexplicável. É muito extremo, é... É uma coisa de louco. Não dá pra... Não tem como eu explicar, assim... Ano passado eu fui. E a dificuldade foi do corpo, né? O desgaste, né? Foi extremo ano passado, o desgaste. Foi a primeira vez. Aquele monte de quilômetros, de estradas infinitas, assim. E foi brabo. Eu passei mal lá, entendeu? Esse ano, esse ano não. Eu estava bem nas estradas, estava bem até condicionado, mas esse ano foi a... Os adversários. Eles estavam muito fortes, atacando e... E virou uma guerra, virou uma corrida mesmo, nervosa. Então, isso daí que... Foi mais difícil. Dessa prova, esse ano. É... Lá é verão agora. Agora não, na época que eu fui. Mas é um verão, assim, que é tipo aquele friozinho que tem aqui, nosso aqui, o verão deles. Tipo, 15 graus, 10... Aí, de madrugada, chega a menos 2 graus. E aquela chuva, a chuva de lá é... Tipo, a gente pegou uma etapa de 700 quilômetros de chuva, sem parar. Então, chove... Quando chove, chove mesmo, assim. Sem parar. E deu pra passar lá. Deu pra ir. E tem os fusos horários, né? Que você volta maluco, né? São 7 fusos horários lá. Entendeu? Porque você atravessa a Rússia, Rússia Oriental, então você passa por... Também Mongólia, passa pela China, Coreia. Então, aí você acaba ficando meio biruta quando chega. Até aqui no Brasil também. Tem que fazer até um tratamento meio psicológico, né? Até os próprios russos. O russos que venceu a prova tá fazendo até um tratamento meio psicológico lá, porque é muito estressante a prova. É extrema a prova, né? Já disse tudo. Vale muito a pena. Nossa, é fantástico, maravilhoso. É... Aqui no Brasil, todos, assim, ficaram orgulhosos do resultado, né? Deu uma alegria aqui pro pessoal do Brasil, né? Foi uma coisa diferente, né? Deu orgulho, assim, pro pessoal brasileiro do ciclismo, até sem ser o ciclismo, assim. Na minha opinião, ele tá entre os três melhores do mundo nessa modalidade de longa distância. Ele é um ciclista, um atleta guerreiro. Nós sabemos da... da dificuldade que os atletas passam no Brasil pra treinar, pra fazer as inscrições, tem um equipamento bom. E ele é um... um ótimo ciclista, uma ótima pessoa, uma grande pessoa e tem um gasto excessivo com equipamentos. Uma pessoa que treina de... entre 100 a 300 km todos os dias pedalando, é... ele precisa de um apoio. E não tem por que não apoiar um atleta desse. A gente queria alguém que precisasse de alguma coisa mais pra questão funcional mesmo, que ele pudesse ter uma boa condição de saúde bucal. E conversando com o Michirica, a gente realmente encontrou uma pessoa que realmente precisa. né? Ele precisa de uma questão de condição bucal melhor até pra poder desenvolver melhor nos rendimentos dele de própria, etc. Ah, a gente tá tentando trabalhar aí pro Race Cross America ainda. O sonho ainda tá de pé. Ano passado, tentei, mas a estrutura é... é mais difícil, ele sabe como que é. É uma estrutura diferente, mais cara, então... é... mas ainda o sonho tá... tá vivo ainda aí. Vamos tentar. o Race Cross America. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente. Vamos pedalar? e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma